Uma adolescente de 16 anos foi apreendida com um tableto de crack pesando aproximadamente um quilo, é esse que aparece na imagem aí, ó. A pressão foi registrada dentro de um ônibus em Governador Vladares, no momento em que a adolescente estaria retornando pra Mantena com a droga. Ó, ó, ó. O tenente Matheus Freitas participou da ocorrência. Ele vai contar pra gente como é que foi aí, Jarão. A sala de operações da unidade recebeu informações dando conta de que uma menor teria se deslocado da cidade de Mantena até a cidade de Governador Vladares e iria retornar na parte da tarde em um ônibus e iria estar trazendo consigo drogas para serem comercializadas na cidade de Mantena. Diante das informações, os militares do Tático Móvel montaram a operação policial com o objetivo de realizar a abordagem do ônibus. Foi realizada a abordagem do ônibus e no seu interior localizado a menor. Junto com a menor, os militares localizaram uma bolsa. Dentro dessa bolsa, uma barra de substância semelhante a crack, pesando aproximadamente um quilo. Diante dos fatos, o material foi apreendido e a menor conduzida até a delegacia de plantão na cidade de Governador Vladares.